Os próximos segundos podem criar água na boca, têm pastéis de nata, pão e bolos, apresentam especialidades saborosas com o selo de qualidade da pastelaria Canelas. A casa já soma mais de 30 anos de história na capital francesa e aposta no fabrico artesanal. Se ainda não provou estes e outros doces, não perca tempo e vá até a Rua Camelina, em Pierre Fitte. Na pastelaria Canelas, vai encontrar o melhor de Portugal, em Paris. No passado dia 2 de abril, a organização Lions Club de Montferme e Corbon realizou mais uma gala para angariar fundos. O evento teve lugar no Departamento 93, nos arredores de Paris, e reuniu à mesa mais de 600 pessoas. 99% eram portugueses ou lusodescendentes. A iniciativa tem como principal objetivo reunir os montantes necessários para organizar mais um passeio de avião para crianças e jovens com problemas. O batismo de voo é uma das principais ações de solidariedade levada a cabo pelo Lions e foi criada por empresários da comunidade portuguesa em França. O jantar vai reverter a favor do batismo das crianças? Sim, o jantar vai ser, mais uma vez, para os eventos que nós fazemos este ano, vai ser, portanto, em Lónio, dia 1 vai ser em Lónio, depois em França, não é? Depois vai ser em Santa Cruz de Torres Vedras, 23 de junho, e 24 vai ser em Braga. 24 vai ser em Braga. Portanto, mas é importante também dizer que, é verdade, este galá é para recuperar fundos para os eventos, mas não só, portanto, este ano também ajudamos o Hospital da Montfermeia, ajudamos várias associações de crianças e dificuldades aqui para a França. Fim de 2015 também oferecemos um carrinho, um carro de nove lugares para a vila de Montfermeia, Cubron, portanto, é verdade que a ação maior é o evento, portanto, dos batismos de voos. Mas, não fazemos só, não é? E já, pelo menos há 20 anos que eu estou no clube, e todos os anos temos, portanto, ações diferentes. Para terminar, e certamente que a comunidade portuguesa também tem-se respondido presente às vossas iniciativas, nomeadamente aqui em Montfermeia. Completamente. É verdade, há bocado tive a conversa com o Presidente da Câmara, portanto, aqui desta vila de Montfermeia, ainda bem que temos os portugueses, porque é verdade que os portugueses são pessoas... É que não há, penso que não há outra, portanto, nacionalidade como os portugueses, porque estão sempre dispostos a ajudar estes casos. Portanto, até queria aproveitar para agradecer aos portugueses, temos aqui 99% de portugueses, é importante dizer. Então, nós organizamos nosso grande gala anual, como cada ano. Os benefícios serão ao profit dos crianças malados e handicapados da região de Ile-de-France e do Portugal, porque nós fazemos des bactérios de l'air em Ile-de-France e ao Portugal. E nós vamos também ajudar o serviço de pediatria e neonatologia de l'hôpital de Montfermeia. E nós vamos também achar uma nave para os senhores da cidade, para que eles possam se moverem na cidade. Ninguém pode ser membro do Lyon's Club ou não? Sim, sim, sim. Nós somos benefícios de diversos milíos sociais. E é o don de si. O don de si, a entrega, a amizade, a solidariedade. Então, são os palavras que faz o Lyon's Club. Mário Martins, hoje estão cerca de 600 pessoas. É o primeiro ano que atinge este número de pessoas? É verdade. Isto agora, há uns anos disso, todos os anos está a aumentar. Neste momento estamos com 600 e qualquer coisa. E neste momento, reservadas e pagas, estamos com 700. Ainda não fizemos bem as contas, mas eu acho que são 750 pessoas. As pessoas que contribuem, mas que não vêm. As pessoas que contribuem e que não vêm. Por isso, estamos por volta. Ainda não fizemos as contas, mas mais ou menos 750. É uma presidente? Pela primeira vez? Pela primeira vez foi uma mulher e é um sucesso, já viu. E a direção também tem outras senhoras? Tem, tem. Nós devemos ter, provavelmente, 50-50. Não devemos estar longe. E hoje, o que é que se vai passar a nível do espetáculo? Temos vários artistas. Temos aqui o Jorge, portanto, como tivemos o ano passado. Tivemos aqui um humorista. Temos vários artistas que vão passar ao longo da noite. É evidente que, para a cidade, é importante ter as associações como essa, o Lions Club, para fazer do filo em trouxe e para ajudar os mais próximos. Mas, se não tem as associações, não tem a vida, não tem a vida. Mas, se não tem associações, se não tem associações, se não tem associações, que se você tueir associações, você tueir o coração e os povos da cidade. E quando o coração e o coração se chama o Lions Club, isso faz muito forte o coração. O Lions Club, que na região, tem ajudou já enormemente, muitas instituições, principalmente, dos hospitais da região. Sim, eu sou o Lions Club, eu sou o Lions Club, o Lions Club, o serviço de pediatria, e eu sei que o Lions Club Coupon-Montfermeil a muito ajudado pelo passado. M. o Maire, de que forma uma mairia pode apoiar esse tipo de associações? Então, como eu fiz, eles querem fazer um loto, porque toda associação não funciona com o dinheiro, tem a dizer. E eles querem fazer um loto, então eu lhe dei, graciaisamente, a sala de minha vida para que eles possam fazer um loto, recueilir os fondos e poder organizar todos esses eventos. E aí